Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou numa posição diferente com a luz da janela aqui na minha frente vamos ver se fica bom esse vídeo. Hoje eu trago para vocês um vídeo bem simpático que na minha opinião eu anotei aqui tudo para não esquecer e é um vídeo sobre curiosidades italianas e eu esperei encher bastante de perguntas de curiosidades da parte de todos vocês para que eu pudesse responder em um vídeo, mas são muitas coisas de repente eu vou fazer parte 1, parte 2, não sei. Se vocês gostarem do vídeo, deem um joinha para eu saber que então foi aprovado e aí programar mais vídeos desse tipo, tá? Eu estou super feliz de fazer porque realmente são curiosidades bem interessantes, tá? Vou começando pela cozinha italiana. Sempre me perguntam se a cozinha italiana realmente é boa. Sim, gente, a culinária italiana é uma delícia, é muito bom. E o que eu quero dizer com isso? A culinária italiana é muito intensa nos sabores. Por exemplo, um exemplo bobo, o sugo de pomodoro, que é o molho de tomate no Brasil é muito doce, delicado. Aqui você sente já a diferença, o tempero, mas mesmo o sabor do pomodoro, do tomate é mais forte do que quando eu vou, pelo menos no Brasil e como, em restaurante, na casa da minha mãe, de amigos. É sempre aquele sabor mais delicado, mais doce mesmo. Tanto que no início, quando eu comecei a morar aqui e tal, eu reclamava, eu achava muito forte. Hoje, principalmente quando o Morenzo prepara, tem um sabor particular, é muito bom mesmo. E isso faz com que alguns italianos sejam muito fechados à culinária de outros países. Por exemplo, o italiano que aqui está acostumado a comer um tipo de prato, digamos que nesse prato vai uma determinada verdura. Se ele vai em outro local que fazem com uma verdura diferente ou um tempero diferente, ele vai criticar. Não é que ele vai falar, hum, diferente. Não, ele não vai gostar mesmo. Eles são bem fechados para aceitar a culinária de outros países. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo, gente, sem generalizar, é tudo experiências pessoais e também da minha região. Outra coisa interessante, a respeito de gastronomia sempre, é que aqui na Itália, no mês de maio, junho, começam as festas populares. E nessas festas, eles oferecem pratos típicos da região. Então, aqui em Mantova, normalmente oferecem o risoto à mantovana, que é um tipo de prato da região. E o legal dessas festas, que além de você conhecer os pratos daquele local, tem espaço para dançar, são festas muito simples, né, da comunidade. E o prato custa também pouco, custa em torno de 5 a 8 euros. Você come bem, você dança, os pratos são servidos em pratinhos de plástico, come todo mundo junto, é bem gostoso. Eu vou deixar fotos de algumas festas que eu já estive presente e realmente vale a pena para a gente estar também conhecendo quando viaja, né, conhecendo a culinária daquele local que a gente está visitando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, passando para um outro ponto, que é super engraçado, é que eu recebo, assim, perguntas sobre como são os homens e as mulheres italianas. Então, gente, primeiro eu recordando, né, que cada família educa de um jeito, cada pessoa tem um caráter, um modo de ver a vida, tem quem é mais atirado, tem quem é tímido, mas vamos falando dos homens. Me perguntam se os homens são fiéis, se são mulherengos. Olha, quando eu estive na Itália a primeira vez, a passeio, eu tinha meus 18 anos, foi um grupo, né, de turismo, a gente não saiu em discoteca nada assim noturno, mas eu reparava que flertavam mesmo, né, e ainda hoje diz o Lorenzo que me olham muito, eu, como tenho olhos só para ele, não reparo, sinceramente. Mas, assim, eu acho que se tivesse que classificar o italiano, eu classificaria assim, que o italiano, como a comida é intenso, o que eu quero dizer com isso? Que se ele quer uma mulher, se ele quer paquerar, conquistar, ele vai filho em fundo, até o fim, sabe, assim, ele vai e atrás mesmo, sem vergonha de ser feliz, não faz muitos joguinhos, não. Agora, se ele não estiver mais interessado em você, minha amiga, você vai reparar, ele vai ser seco, frio, de romântico, não vai ter nada, sabe? Quanto as mulheres, eu vejo que as italianas são muito determinadas. Agora, eu não tenho amiga solteira que vai para a balada e tal, pelo menos eu não conheço, assim, do meu dia a dia, né? Mas pelos programas de televisão que eu vejo, sabe esses programas tipo reality? Então, eu vejo assim, que as mulheres, elas estão meio em cima da carne seca. Os homens oferecem de tudo e mais um pouco, estão de quatro por elas, e homens, assim, bons, né? Educados, gentis, e elas vêm ali, sabe? São muito exigentes, pretendem demais. E isso reflete na realidade que a gente tem hoje em dia na Itália, que é o casamento, se comparado ao Brasil, é mais tarde. As italianas, enquanto no Brasil a gente se casa com 25, com 30, já imagina que vai ter filho, as italianas vão casar lá pelos 35, 30, filhos, tem mulheres com 38, 39 anos tendo o primeiro filho. Então, é muito normal você ver mulheres mais velhas ainda solteiras. E isso leva ainda a um outro ponto, também curioso, que é, enquanto a gente aí no Brasil, com os nossos 25 anos, já começamos a programar como é que a gente vai fazer pra com 30 sair de casa, independente, autônomo, o italiano, o homem italiano, se não casar, a gente vai trabalhando na cidade e tal, que moram os pais, ele vai ficar morando com os pais, não é boa, não tem essa pressa toda de sair de casa, pra eles é cômodo ficar na casa dos pais. O Moreno é uma exceção, que com seus 30 e poucos anos, saiu de casa, comprou o apartamento próprio, mas normalmente os homens ficam vivendo com a família até se casarem ou mudarem de cidade, senão não tem problema viver até os 40 anos com os pais, não, viu? Mudando de assunto, vamos ver o próximo... Nascimento, é, falando de uma curiosidade, uma tradição na Itália que eu acho muito bonito, e eu soube disso só quando eu vim morar mesmo. Quando nasce uma criança, aonde nasceu a casa que nasce uma criança, normalmente se decora a porta do lado de fora com enfeites em tom azul, se for um menino, ou em tom cor-de-rosa, se for uma menina. Então, quando eles chamam de fioco azul, fioco rosa. Quando nasceu o Mateu, enfeites azuis, quando nasceu a Ana Ruiz, até uma cegonha cor-de-rosa, a gente colocou, é feito de madeira, a gente colocou no jardim, né? Com bexigas, porque aí meus pais estavam aqui, isso aí já viram, né? O brasileiro é mais festeiro ainda do que o italiano, viu? E é mó barato. Eu acho isso muito bonitinho. Então, quando vocês vierem passear na Itália, se repararem que tem na porta de uma casa alguma coisa cor-de-rosa, só porque nasceu uma menina. E se for azul, nasceu um menino naquele dia ou naquela semana ali. Uma outra curiosidade. Enquanto no Brasil, falar de tempo, papo de elevador, né? De, ah, como tá fim, tá feio. Aqui é um papo sério. Eles levam a sério o papo de temperatura. E eles sabem do que estão falando. Eles sabem de onde tá vindo esse ar quente, se tiver muito calor. Eles sabem quando vai nevar, quando vai chover. O negócio aqui é sério. Tanto que no início, eu ficava, nossa senhora, que exogeração, né? Mas hoje, quem fala de tempo também sério sou eu. Eu já tô começando a entender. Então, meteorologia é assunto sério, não é assunto de elevador, não. Por aqui. Um ponto negativo do italiano, sempre aqui da minha região, tá, gente? De quem eu vejo, conheço. É que eu costumo até chamar eles de grídio, que é o povo acinzentado. Eu acho que eles são fechados, meio mal-humorados e negativos. Por exemplo, agora a gente tá passando por um momento crítico na Itália em relação à crise. e eles não veem a coisa como nós, brasileiros, que projeta alguma coisa, vê uma saída pro problema, não. Ah, isso não vai dar certo. Melhor não, melhor não arriscar. Então, eles fecham o cara, eles veem o problema. Eu não sei se eu sou muito positiva, mas eu vejo muito negativismo, muita dificuldade, comodidade por aqui. Sempre é meu ponto de vista, tá, gente? O que mais? Eu tô falando rapidinho, porque são muitos pontos e eu não quero embrulhar muito, nem enrolar muito, tá? Ah, um outro ponto. Sim, os italianos tomam banho, mas uma curiosidade é que as italianas, cabelo comprido, né, e tal, não lavam o cabelo todos os dias. Elas não... E nem um dia sim, um dia não. Costuma lavar uma vez ou duas na semana. Quando não, elas vão no salão pra lavar cabelo. Então, isso é uma coisa que eu reparei, reparo e não me acostumo, assim, de entender esse tipo de coisa. Inclusive, é fácil encontrar italianas com uma certa idade que tem um pouco de calvície, né, nos cabelos, em algumas partes do cabelo, mas eu não sei se isso se deve a lavar pouco os cabelos ou devido à água calcária que tem na Itália, né? Aqui a água é mais pesada do que aí no Brasil. No Brasil tem cloro, então aqui a água é mais calcária. Mas isso aí a gente usa produtos, né, hoje em dia no mercado tem tanta coisa, né, de qualidade. Então, a única coisa diferente no banho é isso. Mas se toma banho, se é limpinho, cheirosinho, isso é, ninguém fede, não. Pelo contrário, tem muito estrangeiro pedido. Aqui a gente tá falando de banheiro. Os banheiros aqui tem bidê, é uma cultura. Quem já viaja pra Europa, deve saber que nos hotéis, né, devem encontrar bidê. E é questão de costume. Hoje eu não vivo sem bidê. Então, tem diversos modelos de como que são feitos. No Brasil, normalmente, é chuveirinho, né? Aqui não, aqui é o bidê. E ultimamente, tava uma conversa que queriam retirar o bidê e mó bafafá. Os italianos são contra retirar e tal, né? Mas, que mais? Ah, sobre banheiro ainda, as privadas, tem muito engraçado. Quando eu cheguei aqui, eu tava perdida. Cada local que eu ia, shopping, aeroporto, lojas, casa, né? A descarga é de um jeito. Seja sensor manual, seja uma espécie de bomba, assim que com o pé você aperta, então a água vai embora. Ou válvula giratória, ou daí a tradicional cordinha, ou pra apertar. Mas, tem diversos tipos. E, pra completar, pra fechar a pia, pra lavar as mãos também. Tem o sensor, tem o sensor que é embaixo da torneira, ou em cima, ou do lado. Mas, o mais interessante foi uma vez que eu tentei de tudo, até bater palma pra água sair e nada. Aí, a moça saiu do banheiro e aí que eu reparei onde é que saía essa água. Era um pedal do lado da pia no chão. Então, eu tinha que apertar com o pé, né? Quando você aperta direto, a água sai direto. Você aperta assim, a água vai sair assim. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Não era só isso, colocar o pé. Mas, eu nunca ia olhar pro chão. Então, olhem pro chão se vocês não encontrarem torneira quando forem pela Europa. Pelo menos aqui na Itália tem bastante desse pedalzinho, viu? Vamos ver. Saindo do banheiro agora. Falando de carro. O carro aqui na minha cidade dirime, respeitam. Diferente de algumas cidades, eles respeitam a faixa de pedestre. Inclusive, eu tive que me policiar porque vindo do Brasil a gente não tá acostumada a parar pro pedestre atravessar na faixa, né? Aqui sim. Aqui a gente, na minha cidade, pelo menos, se respeita e tal. A única coisa ruim e que eles são muito folgados. É na hora de estacionar o carro. Gente, eles param em fila dupla, eles abrem a porta sem olhar pra trás, eles deixam o carro e vão fazer o que tem que fazer e você fica ali fechado sem poder manobrar teu carro. É um absurdo. É uma falta de respeito. Muito, muito. É demais, gente. É muito mesmo. Mas, a partir de estacionar, se não for uma cidade caótica como Roma, né? que é nosso trânsito e tal, aqui eles gerivem e respeitam direitinho. E falando de rua, estrada, quando tem obras, tem hoje um buraco. Amanhã já estão ali arrumando e em pouquíssimo tempo você já vê que acabou o serviço. Então, a gente vê que o imposto que a gente paga, pelo menos, eles estão investindo, né? De alguma forma. Porque isso é super rápido, as estradas são bem feitas, lisinho, no chão. Isso aí é bem legal mesmo. Ah, teve um leitor que me perguntou sobre a rede social. Se eles usam o Facebook e tal. Sim, tem italianos que usam. Mas, assim, as pessoas que eu conheço são poucos aqueles que têm perfil no Facebook. O que eu reparo, eu quero dizer, os italianos usam a rede social mais para divulgar trabalho. Mesmo no YouTube, eles costumam ser mais específicos naquilo que vendem, que fazem, né? Seja produtos, sejam trabalhos feitos por eles mesmos. O que quer que seja é sempre voltado muito diretamente ao que fazem e produzem. Não é muito feito para a rede social, para amizades. É mais mesmo para trabalho. Eles não estão ali diariamente colocando foto e intimidade. Não mostram tanto intimidade, tá? Pelo menos no meio que eu vivo, que eu conheço. Uma outra coisa interessante é a garrafa de água. Aqui, poucas são as casas que aderiram ao filtro de água em casa. Nós mesmos tentamos, chegamos a chamar um representante, mas economicamente e também pela confiança na água, a gente ficou com o pé atrás de mudar isso aqui em casa e a gente decidiu então não comprar filtro e continuar com a tradição italiana, que é ir no supermercado e comprar garrafas de água. Então, normalmente, são pacotes com seis garrafas, cada garrafa um litro e meio. Depois eu vou deixar o valor pra vocês saberem mais ou menos quanto que é. Mas, normalmente, as famílias italianas compram no supermercado garrafas de água e você calcula por quantos dias você quer e compra ou tudo de uma vez por mês ou compra toda semana e aí vai depender do consumo da tua casa, né? E aqui a gente faz ainda assim e dá certo. Não é cômodo, é chato e tem que ir de carro, né? Uma pessoa que não tem a carro aquele peso todo na mão, então, tem os prós e os contras. É muito difícil você, ou melhor, é muito fácil durante um jantar, um almoço italiano, você encontrar garrafa de vinho e do lado a garrafa de água seja natural como a água com gás, que é muito normal pra eles a água com gás, água frisante, né? Que eles chamam. Eles usam bastante. O leitor perguntou se eles falam palavrão. Claro, gente, toda pessoa quando exclama, são poucas as que não exclamam com um palavrão, uma palavra mais assim. Mas, o que eles usam muito que eu não gosto nem de escutar é a desfêmia, né? Que é xingar a Deus, qualquer coisa ligada à religião. eu acho isso muito, muito baixo, muito feio, muito vulgar. E, por sorte, na família do meu marido, meu marido, eles não têm esse hábito, mas não é difícil de encontrar pessoas que fazem o uso disso, desse tipo de xingamento. Eu não me adapto e acho que nunca vou aceitar isso. Eu acho que é pior do que um pano. Uma outra coisa é o café. O café italiano é muito forte aqui. Ele é diferente do nosso café no Brasil. O nosso café no Brasil é conhecido como café americano. É um café mais... Eles chamam de aguado. É mais fraco do que o café deles. Inclusive, quando eu faço para mim, quando o Lorendo faz para mim, é diferente de quando faz para ele, que ele é o mais forte e tal. E vai de gosto pessoal também, né? Claro. E é muito fácil você encontrar na cozinha italiana a garrafinha moca para fazer o café. Claro que tem máquinas elétricas e tal de café, né? As cápsulas e tudo. Mas, com certeza, no fundo do armário de um italiano você vai encontrar uma garrafinha de café moca. A gente utiliza aqui em casa é uma delícia. Tem aquele cheirinho de café logo de manhã ou após o almoço. É muito bom mesmo. Eles... O caputino deles tem um pouquinho de leite, né? E a espuminha. E eles não costumam tomar após almoço um caputino. Normalmente, o caputino é junto com um croissant doce. O café da manhã do italiano é diferente do nosso também. não é cheio de frutas e tal. E eles tomam um cafezinho com um croissant doce, alguma coisa assim, um pãozinho, mas nada de salgada. Normalmente, é doce mesmo, né? São pães doces. E muitos italianos fazem café da manhã em bar. É muito normal também não fazer em casa, mas fazer em um bar. Bom, e pra finalizar, eu queria fechar com chave de ouro e falar da coisa assim, uma das coisas mais gostosas que tem na Itália. E fica a dica pra quem vier pra Itália, não deixar de provar o sorvete italiano. Gelato! O sorvete italiano, acredito ser o melhor do mundo, o mais gostoso, apesar de eu não ter conhecido o mundo inteiro ainda, mas é muito bom, gente. Tem um sabor assim particular, é... você sente mesmo o sabor da fruta, sabe? Quando você come um sorvete de fruta, é fruta mesmo, ou de creme, você sente a consistência, é muito diferente mesmo o sorvete italiano de qualquer outro lugar que eu já estive, é o melhor mesmo. E... quando você pede, né? Uma bolinha de sorvete, não é que ele vai te dar uma bolinha assim e aquela. Não! Uma bolona! Tanto que eu tenho que pedir uma, porque eu sei que eu não vou aguentar aquela uma, é muito, gente. É absurdo, é muito grande. E as melhores, claro, são aquelas, não de fábrica, né? Mas feitas artesanalmente, ai meu Deus, artesanalmente, como é que se diz em português? Ai... Aquelas feitas por eles mesmos, é o melhor sorvete que tem, não direto de fábrica, não, são os melhores sorvete que são feitos por eles. Tem o copinho, tem a casquinha, a cestinha, tem diversos tipos de base para você estar escolhendo. A partir de cobertura é menos usada do que no Brasil. No Brasil, acho que a gente usa mais cobertura em cima de sorvete. Mas é muito bom, fica a dica aí para você. Eu corri um pouquinho para não deixar muito longo o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. se gostarem bem, dêem um joinha e eu repito, se tiverem dúvidas, curiosidades ainda, deixe abaixo nos comentários ou lá na fanpage para que eu organize e faça um outro vídeo sobre esse tema de hábitos e costumes italianos. Agradeço a vocês, agradeço os novos inscritos, aos antigos. Eu adoro quando a gente bate papo e troca informações. Continue escrevendo, não... Tem pessoas que ficam mais tímidas e não escrevem. Não, gente, escrevem! Vocês têm que escrever porque aí sim eu tenho mais motivação, mais ideias também para continuar fazendo vídeos, porque sem vocês aí do outro lado não tem sentido. Eu continuo aqui. Então, para que o canal continue, eu preciso que vocês participem mesmo. Eu adoro esse nosso troca-troca, tá? E obrigada por assistirem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!